MÚSICA Ora pois pessoal sejam então muito bem vindos aqui ao Assassin's Creed 4 Vamos tentar chegar aqui ao nosso navio Dentro do tempo que eles nos pedem Ora,bora,bora,bora,bora,bora Temos ainda muito tempo Isso arranca choné Isto temos cá nós no navio Vai da frente Vai da frente Ai Isto é o gajo Dá aqui meia volta e apanhar aqui já o alvo E todos os cargos que ele está mantendo E ele me deu a ideia de que Eu poderia pegar esses bens e vender por um melhor preço que ele teria Ah! Um homem de visão Eu gosto dessa ideia Passamos que rintinho à ilha Uou Ali está o nosso alvo Eu vejo eles Eu vejo eles Eu vejo eles Ah! Não batas Apareceu o Titanic agora Já estou a vê-lo Ora isto Está ele Temos espertinhos dele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vê se os apanhamos Temos apenas de os seguir É o que eu vou fazer Mas antes de mais vou tentar salvar aqui este caramelo Andá cá Andá cá Andá cá Muito bem Tranquilo Vai na nossa rota Mantenha a distância do alvo O que eu estou a fazer? Bora, bora, bora Bora, bora Bem isto seguiu o navio Não é muito fácil Porque as pessoas detectam-nos E... Está todo lixado Mas Vamos lá Então tentar Isto agora estamos mais perto de jogar Ah! Chrome Larguei o comando do navio Seguir a pé é muito mais fácil Porque a pé a gente ainda tem por onde esconder Arroca Tira os arranjos Lá Vamos lá 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 Vem 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 Fiquei Kata Kata é anglicos Vem Vem Fiquei Vem Está Para a direita Exatamente Cborrach Ele vai ter Vem Eu existe Isto pode não ter muita ação assim mas é engraçado estarmos a perseguir outro navio Sem que sejamos detectados que eles estão-nos quase a detectar Estavam mesmo quase a detectar-nos agora Estavam mesmo quase a detectar-nos agora Vamos com calma Não podemos estar muito longe nem muito próximo deles Está com ventania Está a ser um bocadinho ao outro E agora estão Vocês não têm mais motão Sejam capazes de desligar o pessoal Estão acolhados Voce o seu Tese Atua Estão acolhados Estão acolhados Estão acolhados Estão acolhados O que é que vocês estão aqui? Estão acolhados Abrir do seu lado Hahahaha Vamo... Vamos... Ok, então vá, eu vou-me pirar Toma-as que eu tenho no navio que eu vou-me pirar então Bora lá Opa Salta-se chaval Ia, com as espadas na mão, é isso mesmo que eu tava a pensar Tás com medo? Ah, malandro... Tava como é que algo tivesse frio Bora lá Estamos a 50 metros, aproximadamente Do nosso objetivo Ora Boa, eu não estou muito familiarizado Com este tipo de jogo Tendo em conta que... Não jogo muito Não jogo muito Será muito bem Ele aguardará-nos 50 segundos para alcançarmos o próximo objetivo Pen de pé Lá vamos nós tentar Alcançar o objetivo Sem que ninguém nos veja De preferencia Bora, 20 metros Vamos de Finexed E está O que aconteceu aqui? Por que tanto desarray? 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 Por que tanto, senhor, isso é tudo É o dia de Wilmington Por que tanto, é o dia de Wilmington E você viu-me Para ter pecado em cargo Não se preocupe, senhor Nós vivemos em Porto Em Porto Lá vamos ver Vamos ver, não Porque você deve Double-se a ver Esta noite Double-se, senhor Por que tanto Eu acredito Eu vou Temos que continuar a ouvir a conversa Certamente Não foram os esclavos Por que tanto, Que tamanho Em qualquer caso Double-se a ver E deixe seus olhos Para qualquer coisa Suspície Não há nada Não há nada Para qualquer coisa Suspície Opsi E está Onde é que as carnamal vêm? Olha lá Vê viva 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 Eu acho que você será capaz de chamar aquele alarme, se você é maluco e não é capaz de cair! Esta podreta bêbada... Vamos continuar... Vamos correr aqui para a mata... Eu gostaria de falar com o homem em charge aqui, eu preciso de entrada para a guarda. Eu preciso de entrada para a guarda. Qual de vocês tontos tem a chave para a guarda, hein? Tem a chave para a guarda, hein? Não há ninguém aqui? Pegue-me a guarda, se puder. Pegue-me a guarda. ... A chave, peraí! Alguém encontre-me a chave! Alguém encontre-te! Ok, vou desistir de apanhar o gás... Esconde-te... Algumena! Gostei por cima! Alguém não é por cima! Eu tenho a sua vida! Eu vi ele! Eu o vejo! O que é isso? Nós o perdemos! Ah! 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 Cá fostes? Foste sim senhora! Bem, então vejamos Fira de espadas Temos de localizar o chaveiro Muito bem O que é que temos para aqui? Saquear Nice Está a correr daqui para fora Vai fazer barulho E abrir aqui mais um cofre Pumba E penso que Agora temos sitio para onde ir Ou não? Vamos lá Já foi! Foi rápido! Ok Ok Então O meu alvo está onde Ui Este foi! E aí Está o chaveiro! Ei! Estão no barco Você! Estão dentro Isto está o gajo Isto está o gajo Isto está tudo atrás de mim Vai ser muito difícil assim vai Já foi Ui Calma 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 Isso aqui era a chave com calma Está feito Este vai já Ah Sacana Foge 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 para a mata Kobe Refundo aqui na mata Toma 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 Feito Pronto Está ali um gajo Rouba O armazém Ok O armazém está ali O que eu vou fazer? Isto Fales assim de mim para falar mal dos piratas Ui! Estão indo Armazém Armazém Rodito Aí está a andar pessoal Bem pessoal Vamos talvez ficar por aqui para o episódio 2 Espero que tenham curtido esta grande ação Não se esqueçam de deixar o vosso like favorito Subscreva o canal aqui no Youtube Partilhem este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos e procurem-me também no Facebook e no Twitter Basta procurar CCCCobi Que lá estarei Pronto para responder as vossas perguntas Daqui a tudo CCCobi Tchau 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 Tchau